O objetivo do guia é qualificar o debate sobre a importância de fortalecer a atividade empreendedora nos municípios brasileiros, em especial nesse momento de retomada da economia diante da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Justo nesse ano onde temos eleições municipais, seria muito importante que os candidatos a prefeito e vereador pudessem ter um comprometimento com a melhoria do ambiente de negócios para facilitar a vida dos pequenos negócios. Os pequenos negócios têm voz, têm força e têm voto. As propostas contidas no documento contribuem para a criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo, o fomento aos pequenos negócios, a geração de emprego, o aumento da competitividade econômica e também da arrecadação de tributos nos municípios. Onde, por exemplo, nós vamos falar de geração de emprego, de mobilização de liderança, desburocratização e simplificação, apoio ao empreendedorismo, a compra local no município, a inclusão do empreendedorismo nas escolas, qualificação para quem mais precisa, fortalecimento da identidade do município, incentivo à cooperação e promoção da inovação e da sustentabilidade. De acordo com o SEBRAE, o segmento de pequenas empresas responde por 99,1% das empresas e 61% dos empregos formais em Minas Gerais. E foi justamente o setor mais impactado pela pandemia, que tenta se recuperar das perdas acumuladas desde março. Como a recuperação é lenta e gradual, dependerá diretamente das medidas que serão tomadas daqui em diante. O guia está disponível para consulta e download no site www.sebrae.com.br barra Minas Gerais. Faça isso, candidato. Apoie o Pequeno Negócio. Coloque na sua plataforma política sugestões que você vai defender do seu mandato. Certamente você será mais bem sucedido. E seu município, seu território, todos vão agradecer. E seu município, seu território, todos vão agradecer. E seu município, seu território, todos vão agradecer. Obrigado.